É pessoal, Bitcoin querendo romper a tampa, testando a casa dos 71.600 dólares, com muito suporte abaixo, conforme eu comentei para vocês nas últimas análises aqui, até a região dos 68 mil dólares tem muito suporte o Bitcoin. E também a SP500 aqui querendo buscar romper também a tampa, buscando aqui romper a máxima histórica, tá? Impressionante. Vamos falar sobre tudo isso aqui e comentar para vocês os pontos importantes aqui. E o Bitcoin também tem bastante liquidez até a região dos 76 mil dólares. Então, vamos dar uma olhada, não esqueça aí, se você ainda não deixou seu likezinho, vai embaixo do vídeo, aperta esse botãozinho do like, é muito importante mesmo para apoiar os conteúdos do canal, beleza? Olha só, pessoal, antes de começar aqui a análise, só comentar um ponto importante aqui, porque tem alguns comentários aqui no YouTube, tá? De pessoas falando que eu estou pessimista no Bitcoin devido àquele conteúdo que eu fiz sobre a capturação dos mineradores, etc. Pessoal, meu canal é o canal de análise, tá? É para quem opera futuros aí, tá? Se você está simplesmente fazendo hold no Bitcoin, cara, eu te desejo que você faça hold no Bitcoin, eu faço isso, tá? E tem carteira de longo prazo, inclusive tem um conteúdo sobre gestão de capital cripto que eu mostro para o pessoal que é membro, se você quiser aprender sobre isso, que a maior parte do meu capital, do meu portfólio, está com Bitcoin em longo prazo, caras. É isso, tá? Então, essa análise que eu faço aqui no dia a dia, onde estão suportes, resistências, zonas importantes de preço, é isso, tá bom? Então, não é para você simplesmente aqui pegar, opa, aqui tem uma região de suporte, eu vou comprar tudo, né? Aqui tem uma resistência, eu vou vender tudo. Não é assim que funciona o mercado, pessoal. É sempre risco e retorno, operações pequenas, tá bom? E ontem eu fiz conteúdo sobre a capturação dos mineradores, eu fui atacado aqui sobre isso, tá? E eu vou deixar um vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir sobre isso, porque eu acho que é importante, tá bom? Entender o que é isso, porque o pessoal acha que, opa, o André está falando que os mineradores vão vender Bitcoin, vai simplesmente até um dump, não é isso, pessoal. Os mineradores são uma parte importante do mercado, tá? Então, o que acontece é, durante essa captulação dos mineradores, existe sim uma pressão vendedora por parte deles. E esse vídeo aqui de dois minutinhos aqui, do The Central aqui, vídeo bem pequenininho, que tem somente 33 visualizações, ninguém assiste isso aqui, tá? Explica exatamente o que é a captulação dos mineradores, tá? Eu acabei pesquisando ontem para poder fazer uma resposta de um comentário que eu tive aqui, dizendo que eu não entendo nada de mineração, tá? Realmente, eu não sou especialista em mineração, não sou, mas eu minerei lá em 2014, eu sei quanto difícil que é, e no final das contas, me dei conta que minerar era mais barato eu simplesmente comprar, tá? Do que ficar tentando minerar, tá bom? Então, essa foi a minha conclusão lá em 2014, no final, de tudo aquilo. No final, valeu a pena, porque eu acabei acumulando alguns ativos que valorizaram muito, como a Dash, Darkcoin, né, etc. Mas, que eu não teria comprado, eu acho, de uma corretora. Só que, no final, pessoal, para quem minera Bitcoin, o que importa é isso, é a lucratividade, tá? E esse vídeo explica aqui o que é a captulação. Capitulação dos mineradores é, acontece quando os mineradores não conseguem rodar as operações com lucro, né? E daí eles acabam tendo que vender Bitcoin, que leva para uma pressão vendedora no preço. É isso, caras. Tá aí essa captulação dos mineradores que eu expliquei para vocês ontem, tá? Então, se você assistiu só essa parte do vídeo e não viu o resto, caras, pelo amor de Deus, né? A maioria das pessoas que olham as notícias, e por isso que são muito manipulados aí pelos jornalistas por aí, o cara vê só a headline. Vê a headline e o titulozinho e não lê a notícia, caras. Vocês têm que ver o conteúdo completo. Se você não vê o conteúdo completo e sair simplesmente me atacando nos comentários, não é assim que funciona, pessoal. Nem quero esse tipo de pessoa que me acompanha no canal, tá? Esse é um canal para pessoas que querem entender o que está acontecendo no mercado, eu passo todos os pontos, não é? Passar só otimismo toda hora, Bitcoin lua, não é o meu objetivo aqui. Se fosse essa a questão, eu ia estar falando sobre Dog to the Moon o tempo todo aqui, tá? E fazendo dancinha aqui, ó, ele está dançando para vocês assim, Dog to the Moon, compre Dog to the Moon. Eu não vou fazer isso, pessoal. Não é o tipo de pessoas que eu quero atrair para o meu canal, tá bom? Então, dá uma olhada nisso aqui se você não entendeu o que eu falei no vídeo de ontem, tá bom? Importante ver isso aqui. Não quer dizer que vai ter dump no Bitcoin por causa disso aqui, tá? Só que é uma pressão vendedora, é uma fase que o Bitcoin tem dificuldade. E o sinal de compra da capitulação, quando a capitulação termina, ele é um excelente sinal, tá? Só que a gente viu no passado que a gente teve sinal de compra, teve algumas quedas fortes e depois o Bitcoin tomou um rumo, tá bom? Então é isso. E eu acredito que sim, qualquer portátil que o Bitcoin der é de queda, que para quem não está exposto no Bitcoin, eu acho que é compra, tá? Na minha opinião, sim. Porque olha só no Twitter aqui, ó, pessoal, olha só. Isso aqui é impressionante, ó. Agora tem a Austrália que está com ETF de Bitcoin, tá? A Tailândia aprovou o ETF de Bitcoin. Então, assim, ó, a teoria dos jogos está aqui, ó. Esse gráfico aqui é impressionante. Primeiro foi a moeda da Holanda, quem não sabe, a Holanda dominava no passado aqui o mundo com essa moeda. Depois passou a Inglaterra, né? Agora os Estados Unidos com o dólar, que está acabando essa região moneda dos Estados Unidos, pessoal. E agora o Bitcoin está começando a subir, tá? Então é isso. A oportunidade de vocês tiverem correções em Bitcoin, se você não está exposto, tá? Pô, Neto, eu estou zero exposto a Bitcoin. Pelo amor de Deus, cara, entende Bitcoin, comece a acumular, comece a se expor, tá? Então as correções podem ser uma grande oportunidade que você pode ter para acumular Bitcoin, tá? Então, assim, é isso. Não dá para esperar correções lá para os 10 mil dólares, né? Não é falando sobre isso, mas isso expondo à medida que o preço vai corrigindo. Mas para isso você tem que entender os fundamentos. Isso é muito importante. Sem fundamentos você não sabe o que fazer. Você vai sempre ficar esperando o preço subir para você comprar, porque a maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas estão comprando agora na subida do preço, tá? Até isso me preocupa um pouquinho aqui, porque o ETF, olha só, pessoal, é um bom sinal, tá? Mas olha só o ETF, como explodiu aqui agora, né? O ETF do Bitcoin explodiu de compra. Quase que a gente esteve lá em março, né? Que, aliás, foi, 12 de março, foi o topo para o Bitcoin, tá? A gente está tendo de novo aqui agora mais compras nessa região, né? Então, não sei, tá? Esse é um ponto que, apesar de ser otimista aqui para o Bitcoin a longo prazo, é um ponto que comprando em topo, assim, pessoal, é um pouco arriscado, tá? Eu acho um pouco problemático. Mas não é futuro isso aqui, né? A gente está falando sobre o spot mesmo. Então, é um sinal que eu considero positivo aqui para o Bitcoin, tá? Mas, realmente, a gente teve aqui uma compra nas últimas 24 horas aqui impressionante, pessoal. Muito dinheiro entrou para o Bitcoin. Foi mais de 700 milhões, se não me engano, aqui. Deixa eu ver aqui. O inflow foi de 800 milhões de dólares de inflow no ETF do Bitcoin, tá? Impressionante isso aqui, tá bom? Muito bom para o Bitcoin. Então, na minha opinião, é isso aqui, tá? Esse tweet aqui, acho que ele demonstra exatamente o que a gente está falando, que é sobre a questão aqui do... Fechei o Twitter aqui agora? Não, está aqui, ó. Tá? Da teoria dos jogos, tá? Simplesmente os países vão começar a se expor mais Bitcoin, as pessoas vão começar a se expor mais Bitcoin, começar a entender mais Bitcoin. E quem ficar para trás vai pagar um preço mais caro para o Bitcoin. É isso que eu falo sempre para vocês. E estou falando sobre essas coisas também no Instagram, quem quiser me acompanhar. Eu falo bastante sobre esse tipo de conteúdo lá no Instagram. Então, eu aconselho vocês a dar uma olhadinha também. Porque aqui é parte fundamentalista, eu não foco muito. Mas eu estou labrando treinamento aqui sobre isso para poder explicar a parte fundamentalista do Bitcoin como ninguém explicou no Brasil, tá bom? Beleza. Então, assim, cara, os Bitcoin, o que está acontecendo aqui agora? Está nessa briga aqui, né? Mas olha só, tem muito suporte abaixo, né? Conforme eu contei para vocês aqui, muito suporte abaixo no último vídeo. Isso que eu falei nos últimos vídeos. Bitcoin tem suporte. No sábado passado eu falei, pessoal. Pessoal, entrou aqui, ó, nessa região. Foi pelo menos por aqui, ó. Tá? Entraram 450 milhões de dólares de contrato nessa região. Suporte? Eu tinha um shortzinho aqui que tinha andado por aqui, ó. Eu fechei o short. Falei para vocês, pessoal, o suporte é agora, tá? Até poderia ter feito uma compra aqui, né? É arrependido de fazer essa compra. Eu comentei para vocês ontem que eu fiz essa compra aqui, tá bom? Eu não estou aqui para enganar vocês. Eu poderia falar que, tá, estou comprado, estou ganhando dinheiro. Não é esse o meu objetivo, pessoal, tá? Não é esse o meu objetivo aqui no YouTube, tá bom? Se você não entendeu ainda. Se eu quiser enganar as pessoas, se eu quiser se enganar aqui, com certeza, está ganhando mais visualização, mais dinheiro. Ele está fazendo horrores aqui, tá? Mas, enfim, vou fazer o que eu tenho que fazer. O que eu quero, o que eu acho que é o correto, tá bom? Então, aqui, suportes abaixo até a região de 68 mil dólares, tá? Aqui, essa região, até, eu diria que até 67 mil e 800 tem suporte, tá? E tem essa zona de open interest também que a gente está formando, olha só. Vamos puxar aqui também. Zona de open interest formando aqui até a região dos 70... O suporte mais curto aqui de curto prazo é a região dos 70 mil e 500, tá? Se você quiser fazer um long aqui com um stopzinho aqui, pessoal, eu acho que não é uma má ideia também, tá bom? Um stopzinho aqui seria nessa região. Eu acho que comprar aqui nessa zona é uma zona um pouco arriscada, tá? Eu, provavelmente, não vou fazer isso aqui. Deixa eu puxar aqui a ferramenta de desenho. A gente tem aqui, ó, dá pra arriscar um stop aqui de 2% pra Bitcoin pegar na região dos 76, tá? Que eu poderia buscar que tem liquidez, tá bom? E também tem zonas aí pra ele pegar do CPR mensal, tá? E como a gente tem muito suporte do open interest aqui nessa região, na verdade, não só aqui, ó, nessa subida toda, aqui também tem suporte também. Eu tinha um babá e zona interessante que acabou não buscando aqui o Bitcoin, tá? Que talvez eu tenha que cancelar essas compras aqui, porque se deixar um volume muito grande aqui e voltar pra cá, eu acho que não vou querer comprar mais, tá? É basicamente isso. Pra mim, o Bitcoin teria que pegar aqui essa região pra poder comprar e eu tentar, né, realizar parte do lucro nessa zona aqui, tá bom? Agora que não pegou, provavelmente essa compra aqui eu vou estar cancelando, tá bom? Se ele não voltar pra cá antes, né? Se ele bater aqui e voltar pra cá, pode ser que faça uma compra, tá? Mas é isso. E o que eu quis dizer ontem pra vocês também sobre essa região aqui, pessoal, tá? Que muita gente também falou sobre esse ombro e cabeça e ombro invertido. Aqui poderia ter um ombro e cabeça e ombro invertido. Aqui sim, no diário. Eu comentei pra vocês sobre isso aqui no diário, tá? Mas isso aqui não é um ombro e cabeça e ombro, não, tá? Isso aí eu deixo bem claro pra vocês. Aqui não tem ombro e cabeça e ombro, pessoal, tá? Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é topo, tá? Não é fundo. Pra ter isso aqui tem que ser realmente um fundo pra ter ombro e cabeça e ombro, tá bom? Então isso aqui ignora, tá? Então assim, pro Bitcoin, pessoal, na minha opinião aqui, tá? Vai depender, eu tô esperando uma estouradinha pra cima, honestamente, tá? A única coisa que tá acontecendo aqui é que realmente tem muita pressão vendedora nessa região. Tem muita ordem aqui nessa zona aqui em cima, né? Isso aí que a gente tá vendo já no grupo do Discord discutindo sobre isso. Mas o open tá subindo muito forte, tá? Então se o Bitcoin não perder 68 mil dólares, eu acho que a chance mais provável aqui é a gente pegar essa liquidez aqui até a zona aqui do 75, 76, tá? E daí vão ter que ver. Se ele der uma porrada, um volume muito grande aqui, tá, pessoal? Fechar muita queda no open interest e voltar pra dar no rende, isso é muito perigoso, tá? É bem perigoso mesmo. Então esse é o ponto importante. Começar a romper com aumento de open interest aqui, né? E volume com candles, deixando candles de volume abaixo, caras, daí é lua. É Bitcoin lá nos 81, por ali, porque, olha só, a gente tem aqui do CPR mensal, conforme eu comentei vocês aí também nas análises, ó. A gente tem aqui, alvo pro mês aqui, a gente tem 74.200, 74.300, desculpa, e 81 mil dólares, tá? A gente tem depois lá, 89, tá? Mas 31, falei 81 aqui pra vocês. Então esses são os dois alvos aqui pro Bitcoin, tá? Então tem que ver se ele deixar isso aqui, pessoal, tá? Se ele simplesmente subir aqui com indicadores mostrando força, mostrando que o open interest tá aumentando, deixando volumes abaixo aqui, ó, vai subir, vai continuar subindo, sem dúvida nenhuma, tá? Não vou tentar arriscar short aqui. Inclusive tem pessoal do grupo VIP Discord lá tentando shortar, e eu falo, caras, achou loucura shortar o Bitcoin aqui, tá? Porque tá com indicadores muito bons nessa região, tá bom? Então a probabilidade maior é a gente ir pra 74 aqui, bliscar acima dessa zona, pegar a liquidez aqui em cima, tá? E se o Bitcoin conseguir ficar aqui em cima, aumenta o Pinterest, caras, na minha opinião, a gente vai lá pros 81, tá? É isso aqui, tá? Entre 74 e 76, tá? Então essa aqui pode subir um pouquinho mais aqui, obviamente poderia ir pro 76, que é onde tem liquidez aqui agora, olhando o gráfico de três meses aqui do Highblock, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui de jeitinho. Então aqui tem muita liquidez nessa região de 76 mil dólares. Deixa eu ver as ordens, o que que estão aqui? As ordens estão até a zona dos 73, né? 74, né? 73 mil dólares, né? Então bastante pressão vendedora, mas, caras, eu acho que se as pequenas começarem a romper aqui mesmo, o Bitcoin vai junto, tá? Se as pequenas começarem a romper forte, o Bitcoin deve ir junto aí sim. Olhando os cadouros, esse sentimento aqui tá tudo muito bonito aqui realmente pro Bitcoin, tá? Então assim, a gente tem realmente, nesse momento, deixando volumes aqui agora mais abaixo, tá? Eu acho que tá bem interessante o Bitcoin também, a Fundify tá elevada aqui, tá muito positiva, esse é um lado ruim, tá bom? Mas, então, nessa região aqui não vou fazer nada em relação ao Bitcoin, pessoal, tá? Eu vou esperar se ele, de fato, aqui começar a romper essa zona aqui, ó, que é a zona grande de open interest que ele tá aqui agora lutando, tá? Não pode perder os 68.500 aqui, na minha opinião, tá? Começar a perder isso aqui vai prender essa galera aqui em cima, tá bom? Então, esse rompimento aqui acontecendo, ó, com o aumento de open interest, né? Qualquer correção que fizer por aqui assim, pessoal, tá? Pode ser a oportunidade de compra, tá? Daí você tem que trabalhar com um stopzinho aqui embaixo, tá bom? Mas é isso, vamos ver como vai ser aqui a SP500 hoje, como é que vai ser a movimentação de preço, tá? Tá lutando aqui na massa histórica. Eu tinha um shortzinho pequeno na SP500 aqui que foi estopado praticamente do 0,0, tá, pessoal? Eu tentei fazer um short na SP500 por aqui. Podia ter feito uma parcial aqui, nunca bem nem fazendo, tá? Achei que a SP500 podia corrigir um pouco mais e sair, mas baixei meu stop. Acabei sendo estopado, paciência aqui agora. O motivo todo devido a essa divergência aqui no semanal, no mensal, tá? É, mensal ou semanal? Eu não lembro, mas... Mensal, foi no mensal ter essa divergência aqui gigante no RSI, tá bom? O que tá acontecendo aqui ainda, tá? Então a gente tá numa região de resistência importante. Então é o seguinte, o que eu quero dizer pra vocês, pessoal, nas análises, não é que eu só analiso probabilidades, é isso. Eu não sou guru do mercado que vai dizer pra vocês pra onde o Bitcoin vai ir, que tem certeza que o Bitcoin vai pros 81, que vai pra não sei onde, não. Eu analiso os alvos, zonas de preço e o mercado é soberano, tá? Então é basicamente qualquer pessoa que fala pra você que sabe com certeza pra onde o Bitcoin vai ir, tá de fato te enganando, tá bom? Então quando eu falo pra vocês aqui que tem que tomar cuidado com a região de 60 mil dólares, tem que tomar cuidado, cara, só que, ó, começar a perder essa zona aqui, na minha opinião, que tem a maior zona de open interest nessa zona aqui, tá? Eu acho que essa região de 56 não segura, tá? Se isso aqui, se isso aqui, se o Bitcoin fizer isso aqui, ó, romper pra essa região aqui, buscar liquidez e voltar pro rendezinho aqui, ó, cara, você pode formar um topo duplo nessa região, tá? Especialmente se perder os 60 mil dólares, ó, tá? Então eu não estou dizendo que o Bitcoin vai lá pra não sei aonde, pros 40, não estou dizendo isso, pessoal, se isso acontecer, acontece isso, tá? É, basicamente isso pra vocês. O pessoal não consegue interpretar as análises, tá? Eu acho que a maioria das pessoas que assistem o canal, né, são poucos que conseguem entender a análise, e a maioria está torcendo simplesmente pra subir o preço. Estou torcendo, e daí o André fala uma coisa que, que mostra, demonstra um risco no mercado, porra, não pode ser assim, não acredito, tá errado, caras, entendeu? Não estou errado nem tudo certo, estou só analisando pra vocês aqui, tá bom? Então essa é a questão com todos vocês. Longo prazo, sou otimista com o Bitcoin, caras. Completamente bullet com o Bitcoin. Eu acho que isso aqui realmente vai tomar forma pra vocês, caras. O Bitcoin vai cada vez mais se tornar uma moeda que países vão adotar, né? A gente está tendo agora pensões aí, fundos de pensões que estão adotando, tá? Se expondo ao Bitcoin, e é só o começo, na minha opinião, tá? Então correções que o Bitcoin der, aproveita e exportar, se acumule um pouquinho de Bitcoin se não está exposto, porque eu acho que o longo prazo vai se pagar com certeza, tá? Então eu acho que é isso, pessoal, tá? Vamos ver como é a aumentação do preço do Bitcoin aqui agora, estou acompanhando, tá? Até que realmente estou com muito dinheiro aqui agora, vamos ver, espero que não seja um topinho nessa região aqui agora, tá? Mas se o Bitcoin corrigir, se ele for lá pra baixo, eu vou ter caixa pra comprar, tá bom? Então é isso. Então eu espero que você tenha gerenciado o seu risco aí, e esteja preparado por qualquer cenário, porque os cenários estão abertos, pessoal, tá? Os cenários estão abertos, você tem que estar preparado por qualquer cenário que venha pela frente, tá? Se o Bitcoin subir, o que você vai fazer? Se o Bitcoin cair, o que você vai fazer, tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, trazendo as possibilidades, as análises, e você toma a sua decisão, você faz a sua decisão de compra ou venda, tá bom? Então essa é a questão, tá? Então é isso, vamos ver como vai ser aqui agora, também estou ansioso para o mês de junho em questão do Ethereum e ETF, para ver o que vai acontecer, porque isso pode também trazer para a gente um outro indicador importante do mercado cripto, tá bom? Então no mais é isso, um abraço. Tchau, tchau.